Ele viu uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida Ele viu e falou Caralho, eu tô vendo Nossa Senhora da Aparecida, eu vou sair vivo dessa Eu tô falando, ó, quem me falou isso? Entendeu a resposta? O chefe do grupo que só faz isso Tipo, o cara mais foda que tem O cara que lidera isso Tem medo sim, policial tem medo, policial tem família Já dizia que é o capitão Nascimento E aí ontem eu fui no centro de treinamento Ele me contou essa história, relembrou essa história E ele falou, inclusive, doutor, lá no centro de treinamento Eles pintaram a imagem de Nossa Senhora da Aparecida Por causa desse dia Porque todo mundo achou que ia se fuder a hora que abriu a porta E o cara já tava posicionado rasgando a bala Então, quando você vai pra uma ocorrência Dessa, passa tudo na cabeça Hoje a gente quase se fudeu Cara, graças a Deus que a gente tá aqui, voltou pra casa Porque era pra ter morrido hoje Sério, cara? Você pode falar? Não, 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 tô falando assim, os caras foram pra ocorrência Você vai pra ocorrência, você volta da ocorrência Na viatura e fala, velho, hoje a gente quase foi pro saco Nós dois, entendeu? O polícia sente isso, opa Não, eu vou te falar o seguinte Me falaram que Gato Preto tinha sete vidas Cara, se eu tiver, eu tô com uma, velho Tá apertadão Você é a Pantera, porra Seis já foi Um mais seis eu já fritei até agora Caralho Ah, o bicho perde, cara Eu acho que é o Rapa Também morre quem atira, Rei Joe, né? Também morre quem atira, cara Batida de caminhão, todo mundo se machuca Então, por exemplo, tu tá lá com a tua mulher Toda vez que tu sai, ela deve olhar pra tu e falar Ah, caralho, será que ele vai voltar? Não, por conta do reflexo Porque acostumou E porque acostumou Mas assim, acostumou A família dele fala assim Tá com a foda, esquece, esquece Deixa esse maluco Tá doido, doidinho, doidinho Eu prefiro que pense assim Eu prefiro que pense assim Porque eu também penso assim Eu nunca pensei que Eu não entro na minha cabeça Que eu vou morrer numa ocorrência Já levou tiro? Já Sério? Não Atingir? É, entrou na tua pele Nada, não entrou em nada Só coletinho Nem colete Esquece Isso Não, nada Moleque é Matrix, cara É o Neo Pantera Negra Negativo, nada Nunca Mas quando você escuta Quando você tá no confronto E você escuta Porque é muito Eu saio correndo Sabe que eu tiro Eu tiro sarro de polícia Tem muito polícia que gosta de chegar na ocorrência E sair dando tiro pro alto Eu falo assim Aí é o tiro, né? Agora esse polícia bundão Que dá tiro pro alto Ele não gosta do teio, né? Porque tiro é teio, né? Vai o tiro e vem o teio Boa Boa Aí quando vem o teio Ele pula debaixo do carro Se enfia debaixo do carro Ô Quantos É O cara Pá, pá Polícia Eu quero Nós três parados aqui A gente escuta o disparo A gente olha um pouco A nossa arma Aí a gente escuta mais cinco disparos Aí começou a brincadeira Não começou? Você fala Caralho, quem tá atirando na gente? Meu Deus, mano E se pegar mata E se pegar mata E se pegar mata E se pegar mata